Música Dona Tenente, nós temos a história contada pelos homens e por quem estava no poder, mas a vida comum no CTA, poucas pessoas sabem e falam sobre ela. A vida que vocês proporcionaram aos maridos é tão importante quanto o trabalho que eles realizaram, porque como que eles poderiam realizar o trabalho se eles não tivessem o apoio que eles tiveram em casa das esposas, certo? Então nós podemos pegar esse gancho. Mas eu posso fazer as perguntas para a senhora? Pode, ótimo. Primeiro eu preciso saber o seu nome completo. Maria Antoinette Espínola, com S, SPN, Montenegro. A senhora nasceu onde, dona Antoinette? Nasci em Salvador. Pode falar a data? Foi em Salvador, na Bahia, em Salvador. Porque a família de mamãe, a família Espínola, é da Bahia. A senhora casou-se com o hoje Marechal Montenegro. Como foi que a senhora conheceu o Montenegro na época? O seu Casimiro, né? Olha, eu conheci desde que eu nasci, porque ele ia sempre lá na base de Santos, às vezes. Ele foi do Campo de Marte, trabalhou no Campo de Marte, isso aí em São Paulo, né? O Campo de Marte. Então eu morava em Santos, o papai trabalhava lá, então ele ia de vez em quando lá em casa. Casimiro era meu tio. Então ele ia lá com meu tio, Tomás. E o Casimiro chegou, quando, por exemplo, teve a eleição do, como é o nome dele? Do Eduardo Gomes. Então o Casimiro telefonava e dizia pra nós, olha, eleição, vocês vão lá, falem, que eu já disse pra pedir pra vocês irem pro palanque, né? Então, aí nós íamos, nós com as nossas amigas, né? Nós íamos, nós ficamos radiantes depois. Aí estava o príncipe, né? Dom João, né? As Braganças, fomos apresentados ao príncipe, tudo isso. Eu fui a comércio do Eduardo Gomes, lá em São Paulo. E eu fiquei, continuei em Santos, depois eu comecei a ter cursos em São Paulo. Aí eu estava, eu fui pra, né? Aquele tempo que dava, que não faziam faculdade, mas eu ficava estudando corte, corte, bordados. E depois também, eu adorava cinema, então eu fui pro clube de cinema, depois ia muito pra teatro, todas essas coisas que tinha. Eu me envolvi muito com a vida cultural, porque a minha maior amiga, a Ana Maria, atualmente Martins, ela é bisneta de José Bonifácio Moço, sabe? Uma família muito tradicional e era da academia paulista de Letras. Então, nós fazíamos, nós íamos, tínhamos o nosso grupo, então a gente ia nas boate, boazes, tudo isso, tudo nós frequentávamos muito lá. E todas as minhas amigas foram casando, né? E eu não casava. Eu não casava porque eu não me animava com ninguém. Até dizendo que eu vivia atrás das colunas pra não ser tirada pra dançar, né? Porque eu não tinha, não me entusiasmava com ninguém. Eu até empurrava os que estavam interessados em mim. Pra minhas amigas, casei três, assim, porque eu não estava interessada, porque eu achava que pra casar tinha que ser uma coisa muito profunda, né? O que a senhora esperava num homem nesse tempo? Eu acho que eu esperava que fosse uma pessoa que tivesse, assim, um grande feito, que fosse uma pessoa que eu admirasse, não só agora. Ele era muito bonito e muito cotado, né? Diz que ele era muito sedutor. Então, disse que ele vivia cheio de namoradas e tudo isso, né? Aqui mesmo tinha uma cama de neném, aqui pequenininha, que era também de mulheres namoradas, tudo, né? Tudo isso saiu do livro do Fernando Moraes. E o pessoal me perguntou, Ah, você não se incomodou? Eu achei ótimo, porque eu fiquei com ele. E depois disso, aí, o que aconteceu com o Casemiro foi o seguinte, nós todas, as minhas primas todas, tinha uma grande admiração por ele, sabe? Ficava assim, achava o máximo. Aí, quando chegou uma vez, ele falou que ia fazer uma viagem por causa da inauguração lá em Fanny Burrell, acho que é, que é na Inglaterra. Negócio de aviões, uma coisa que marcou muito. E que, então, eu fui o mais outro pessoal, que era amigo de Casemiro. Quando eu cheguei no avião, eu não... Mas a senhora não tinha nada na cabeça ainda, né? Nada. Nem no coração. Pelo contrário, nada. Pelo contrário. Não, porque ele convidou minha prima para ir, e ela trabalhava, e não podia ir. E depois, aí, mamãe estava perto dele, porque, mano, eles foram no Rio, e eu estava em Santos, né? Disse, ah, Antunieta, agora vai fazer uma viagem com as amigas. Era muito melhor que fosse com você. Ah, então você fala com ela, vê se ela quer ir. Tá bem. Então, ele me levou como se fosse uma sobrinha. Aí, quando chegou no avião, eu me arrependi de ter ido. Por quê? Ele não dava a mínima para mim, ele ia conversar com os amigos. E eu disse, não tem problema, porque vou fazer uma viagem assim. E aí, vai ser chaterrino. Mas, nós paramos no Olí, depois paramos em outro lugar, chegamos em Londres. E aí, entrou uma moça, que era prima de um pessoal de um casal lá, que no fim deu o quê? Eu casei com o Casemiro, e ela casou com o marido dessa moça. Então, aconteceu que aí, foi ótimo, porque nós estávamos com um grupinho pequeno, e aí, nós saímos indo para a boate, não sei quanta coisa. Aí, como eu era uma pessoa assim, que me cuidava muito, eu nunca fui fútil propriamente, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto do belo. Então, eu tinha vontade de... Eu adorava, assim, moda, tudo isso, e também adorava arquitetura, mas eu era muito tímida. Então, eu sempre digo que eu era, assim, viajava, que eu era burra, porque eu ficava olhando para eles, bebendo as coisas, mas eu não abria a boca, né? Porque eu achava que intelectual, se a gente tinha que ter... Tinha que ter... Tinha que ter... Era a altura, né? Era a altura. Aí, nós começamos a viajar a Casimiro. Nós ficamos em Londres, foi ótimo. E na embaixada, eu e ela, a caprichamos, eu fumava ela também, de modo que nós usávamos piteira, né? E tudo. E estávamos gostando demais. Aí, eu fiquei adorando, mas nem me lembrando de Casimiro. E aí, quando chegou, um dia, nós fomos para... Ela foi encontrar com uma pessoa, essa é a minha amiga, e eu fiquei no ano. Aí, Casimiro veio e me convidou para se jantar com ele, num lugar que eu achava muito chique e tudo. E aí, ele me disse, ah, fulano, era um estrangeiro, né? Diz que eu trouxe uma verdadeira embaixatriz. Então, eu achei o máximo, né? Eu fiquei, ah, é? Aí, eu notei que ele estava meio pressionado com isso. Aí, estava me vendo não como sobrinha, como mulher, né? Aí, eu achei interessante. Daí, nós continuamos a dançar juntos, a fazer isso. Aí, eu comecei a ficar entusiasmada por ele. Aí, eu cheguei no Brasil. Eu voltei para o Brasil. E aí, ele veio. E ele falou que estava frequentando muita casa de minha tia solteira, porque ele estava com um problema de querer de rim, qualquer coisa assim, fazendo um regime. E aí, bom, aí começou. Aí, começou. Aí, começou. E aí, ele estava achando que papai não ia gostar. Ia deixar. Papai não ligou a mínima, virou e disse, ah, ótimo, vai ficar em família. Mamãe, ficou meia assim. Mas, meio estranho, casar contigo. E aí, ficou bom. Aí, fui morar no CETE. Então, dona Antuneta, como que foi para uma mulher de sociedade como a senhora ir para São José dos Campos, que era uma coisinha? Ah, deixa eu dizer. Como que foi? Mas, eu já conhecia São José dos Campos e tal, mas, quando ele chegou lá, que aí, eu me casei, fiquei dois anos no Rio, ou três. Mas, você sabe que aí, eu chorei que me acabei. Quando, quando que ele me disse que ia para voltar no CETE. Ah, eu não sei quanto no CETE. Ah, mas, para morar. Aí, mas, aí eu fui. Ele comprou até um carrinho topolino, um negócio para eu aprender a dirigir para dentro, né? Só que eu aprendi com facilidade, mas, não dei para dirigir. Tinha horror, morria de medo. Então, e aí, eu casei, fui para lá. Adorei. Pensou que não ia gostar e adorou? Eu adorei. Eu fiquei morta de pena quando eu saí. Porque, quando eu fui, quando eu era solteira, eu não queria ir para um lugar que não tivesse família. Porque eu fui criada em um lugar que eu tinha milhões de amigos, mas chegava Natal. Não tinha minha família, né? E era época da guerra. Sim. Quer dizer, eu não podia ir para a Bahia porque eu ia todo ano. Mas não podia ir para a Bahia porque de avião nem tinha. E de navio era... Afundavam os navios. Sim. Não podia. Então, eu fiquei... Eu gostei demais de São José. Eu gostei muito dessa convivência com 18 nacionalidades. Isso que eu acho fantástico. E como é que a senhora conversava com o pessoal estrangeiro? A senhora fala inglês, não? Não, eu falo inglês mal. Maria Helena, minha irmã, fala muito melhor porque eu tinha mania de conviver com o estrangeiro. E eu fugia de estrangeiro. Ah, é? Compreendeu? Ah, eu achava, achava a terra. Sentava perto de mim um americano ou qualquer coisa. Uma vez... Mas como... Isso que eu fiz, o que eu fazia... Não sei se é bobagem, mas sabe o que eu fazia? Eu me lembrava de título, de música, de filmes. E aí um dia sentou um amigo de Maria Helena, Dourado, e aí começou a conversar. Aí eu começava a me lembrar dos títulos. Mas eu não gostava. Mas eu tinha professora de inglês só para conversação e de francês só para conversação. Agora, o interessante é que eu tinha, de vez em quando, tinha cocktail lá em casa, né? Isso organizado lá pelo CETER. Uma coisa oficial. E uma coisa que eu comecei a melhorar é que passava a bandeja de martini e eu tomava. E aí com o martini eu passava para lá em inglês. Olha, foi maravilhoso. As crianças tinham espaço, tinham ambiente, tinham estrangeiros. Então, eles aprenderam a viver com os estrangeiros também. Eu não me lembro de ter problema nenhum. Para ser sincero, eu não me lembro. Todas as senhoras que eu conheci lá, sua mãe, todo mundo, gostava de todo mundo. e depois eu estava com criança pequena, nasceu um, nasceu o segundo. Aí eu ficava passeando de carrinho com um, com o outro e achei maravilhoso. Foram 10 anos que eu fui muito feliz. Eu ficava doente, tinha médico lá. Tudo era a coisa mais complicada porque eu ia para o Rio e de vez em quando ficava com a minha família e tudo isso. Então, eu me senti muito quando eu saí de lá. E a casa? Era uma casa confortável que vocês ficaram? A casa minha era muito boa. Eu adorei a casa. Achei tudo maravilhoso. Eu mesmo fiz a decoração, uma cortina de juta que desfiava e tudo isso. Então, eu fiquei felicíssimo. E fiquei mais... Peguei, fui para o Ceará, aí eu trouxe tanta coisa que eu não sabia que eu não podia ir a viagem oficial. Casimira foi fazer uma viagem oficial lá, não sei o quê, um grupo, né? aí em todo lugar que eu parava, eu ia comprar coisa de artesanato. Quando eu senti, as senhoras disseram que é comprado, que ela ia comprar. Quando o avião parou no Rio, que Casimeiro, o que é que é? Não, só se cumpre, eu sou mulher. Casimira, você teve um ataque. Rádio, ele me disse, Antunieta, não pode, um avião oficial, não pode fazer isso. Eu digo, você tem que me instruir, porque as senhoras, elas me animavam a comprar rápido isso. Mas sei que o tempo que eu estive lá também foi ótimo para as crianças, porque eles tinham tudo. Eles tinham um colégio, grupo escolar, e tinha escola americana, que Casimeiro era obrigada a ter, né? E era aquele tipo de ensino americano que as crianças aprendiam a plantar, a opção de coisa, a aula disso. Foi ótimo, eu achei muito bom. E a casa? A senhora não achou que a casa era desconfortável? Eu achei a casa ótima. A única coisa que tinha, no meu caso, que não está mais diferente, é que o terraço, você abria a poça, a porta entrava, e aqui era um terraço, né? Acontece que aí, tinha escada, você conhece, era o 17? Era o H17, então, aquela de esquina, sempre, então, punha a escada ali. Primeiro, não tinha proteção, mas isso foi posto imediatamente, porque minha sobrinha, que se hospedou lá, quase morre, por causa disso. Eu vi isso, mas eu sentia muito, porque a casilheira ia receber visita, no domingo, a Antonieta, junta as crianças, e vai lá, dá uma volta, não sei o que lá, com... Eu, detestando, dirigir, né? Então, mas tinha que pôr no carro dele, porque era grande, tudo. Então, eu ia, ai, ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, bom, Bebel ficou, minha filha, ficou tão traumatizada comigo, custou a querer dirigir, assim, mas a senhora tinha que sair com os filhos, para ele receber os amigos? Para ele poder receber, quer dizer, havia um americano, que era sobre esse negócio, como é que é, todo mundo estava vendo, como é que chama? Não sei. É, por exemplo, o Osílio foi um dos que viu, que viu o que é... Ah, o objeto voador, o disco voador, sei. Então, eram esses que tratavam disso, então, não, ele tinha, ele precisava de gente, queria tratar de negócio, e eu não tinha onde ficar com meus filhos, então, eu ficava assim, quando ele ficava chorando, querendo descer, eu enfia a mão na boca dele, sabe, fechava a porta, não pode fazer barulho, porque papai está recebendo de cerimônia, isso é uma coisa que eu não gostava, aí eu disse para a Casimeira, Casimeira, você tenha paciência, nós temos que fechar aquele terraço, sem, no mesmo estilo, mas você tem que ver que eu não posso, porque aí fecha a porta, fecha a porta, eu saio, eu tenho que ir na cozinha, buscar leite para um, não sei o que lá, para outro, essas coisas todas, eu não posso, e as crianças podem, tem que chorar, tem que brincar, aí ele resolveu fazer isso, fechar a varanda, a varanda, fechou a varanda, ficou para lá, então lá ficava a vida, porque ficava à vontade, ficava uma sala de visita, é, uma sala, e ficou ótimo, eu só sei que foi muito bom, eu não tenho o que criticar lá, e para a senhora fazer compras, de roupa, sapato, e aí? Isso aí eu comprava no Rio, porque lá no Rio, nós íamos sempre para o Rio, tinha apartamento lá, então tinha um feio maior, nós íamos para o Rio, eles iam, minhas tias, minhas primas, todo mundo, eu, e aí? E a comida, para o dia a dia, assim, como é que vocês compravam? A comida? A alimentação, é? Não, ele criou um supermercado, dentro do CTA, mas antes do Rebossável, como que vocês, era o Rebossável, tinha tudo, quando a senhora foi morar, já tinha o Rebossável? Eu acho que sim, a única coisa que eu saí, era para comprar, tinha um, como se fosse lá no Rio, que tem um horto, e tinha um lugar, dos japoneses, só de verduras e frutas, então é tudo autêntico, por exemplo, o palmito, vem aquele negócio, era maravilhoso. Que lugar que era? Você lembra? Era no centro, mas naquela época, o São José dos Campos, quando eu fui para lá, eu não podia usar short, e nem calça comprida, quando eu fosse para a cidade, porque a casa me explicou, você leva short, porque quando eu fui para algum lugar, então você pode usar, mas não pode usar na cidade, porque eles são muito conservadores, e vai ficar mal a senhora do diretor. Eu tinha cara de garota, eu tinha 28 anos, mas todo mundo pensava que eu tinha 18, 19, compreendeu? Porque eu tinha uma casa muito de garota, e em Casimbir, eu tinha um leme, um lema, que os funcionários, os também pobres, todo mundo podia fazer, comprar um novo reembolsado, depois que inauguraram, e aí, eles não podiam, era, comprar bebida, comprar coisa, eles tinham um plano lá, isso foi ótimo. Sabe que eu nem me lembro, direito de cidade, como é? Não? Porque agora está uma coisa, não é diferente, Então a coisa é maravilhosa. Mas a senhora não ia muito para a cidade, então? Eu ia pouco para a cidade. E cinema, essas coisas, teatro? Ah, sim. Agora vou falar essa parte. Casimbir não era muito ligada a isso, mas eu era ligadíssima, e ele, agora que percebo, que ele fez para me agradar, você sabe que ele contratou Zimbisque, que era um fantástico, então, para dar aula lá, e eu fui também, para a aula. Aula de teatro? E até diploma do Zimbisque, aí contratou, a primeira foi, Cassio da Becker, com o Polo Dacarrótico, como é que chama? Eu não me lembro em português, que é uma coisa francesa, eu não me lembro. Eu só sei que era uma peça, assim, maravilhosa, e ela estreou lá, e ela disse que o melhor lugar para estrear, era o CTA, porque o pessoal tinha outro nível, tantas peças que levavam lá. E onde que levavam essas peças? Que lugar que era? Que espaço que era? Não, o Casimbir, ele tinha lá um, igualzinho um cinema. Era onde que passava o cinema, depois virou cinema, aquilo? Tudo era lá. Tudo era no cinema? Tudo era cinema e teatro. Virava cinema e virava teatro. E tinha teatro, e também na cidade tinha cinema. Tinha cinema, né? Então a gente variava, porque ele gostava muito de... Agora, e a educação do filho, eu achava ótimo também, porque as crianças tinham espaço, normal, um ponto, que eu não deixei meus filhos irem para o colégio, no começo, porque eu achava que tinha um bosque, que eu achava que da natureza era tão maravilhosa, que era uma oportunidade que eu tinha de morar na frente de um bosque, que eu queria que eles aproveitassem. E mamãe, então, fazia piquenique. Então, eles só foram para o colégio com sete, sete anos. A senhora retardou o máximo. Ainda é, mas eu estava indo já para... Por coincidência, eu já estava indo embora mesmo, né? Sim. De lá. Dona Antunieta, o seu Casimiro, depois que saiu lá do CTA, ele ainda ficou ligado ao ITA, de alguma maneira, e o CTA, não? Olha, ele não queria saber de nada do ITA, do que ele tinha sento o ITA. Lembre-se que aquilo não é a minha fazenda, porque vinham as senhoras e os professores que estavam saindo de lá e me diziam que estava acontecendo isso, isso, isso. Aí eu ia contar mais para Casimiro. Quando morreu o Stuart Angel, tudo na gola, de Casimiro, coisa horrorosa, Cidinha, esta me contou como é que foi a morte, não sei o que, era uma coisa pavorosa. Aí Casimiro disse assim, Antunieta, aquilo não é a minha fazenda, eu fiz aquilo para o governo, então eu não vou me meter. Mas quando a coisa apertou, que quase que estavam destruindo, aí ele resolveu. Aí o professor Cantarete foi lá em casa e pediu para ele para ele tomar uma posição. Eu não sei se a senhora gostaria de falar do tempo que vocês tiveram que saí do CTA. Eu não me incomodo a mínima. Como é que foi esse episódio? Para a senhora, como mulher, como é que foi? Eu fiquei revoltada, ou não, por causa da minha vida, porque eu fui para um apartamento que era de meu pai, que ele nunca usou, mas ele comprou para negociar e que era muito simpático. Eu fiquei revoltada, mas que Casimiro tinha senso de humor e a cabeça esclarecida, então ele diz, ninguém vai ali, eu quero, como é, o aeroporto vazio, eu não quero ninguém lá, porque eu quero salvar a instituição. E se começar a ir, eles vão ficar marcados, porque foram levados ao brigadeiro. Então não foi ninguém, a única pessoa que foi, foi a mulher do rebelo. Sim. Se lembra? Lolita. Hein? A Lolita? É, Lolita. Aham. Tem, no livro, tem carta de Lolita, que Lolita era apaixonada por Casimiro, com a obra, porque, e ela ficava muito revoltada com as coisas, então, ela, ninguém foi, mas ela foi. Ela foi, chorava, fez não sei o que, sabe? Então, eu fiquei morrendo de pena. Dona Antonieta, quando a senhora volta no CTA, hoje em dia, o que a senhora sente? Ah, eu sinto pena. Eu espero agora com esse, e com o outro também, porque não tinha, era todo aberto, não é, Roberto? Não é, Rogério? Você entrava lá à vontade, você entrava, ia fazer compra, saía, não tinha que estar mostrando documentos, tinha nada. Quando eu vi lá, como é que era, eu fiquei, assim, chocada. mas deve ser, porque também a época, também a gente não pode criticar, porque a época mudou também, né? E para ser sincera, sincera, eu acho que... não ajuda. Não sei se não, não sei se não, não sei se não, eu acho que não sei se eu, não sei se não. Não sei se não, que é gostado, né? Amém. 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 Amém.